E aí pessoal, Leandro de Braz aqui com vocês, esse aqui é o canal Bicho Rural, sou apresentador e produtor aqui do canal e hoje iremos conversar um pouquinho com vocês sobre o Ivomec ou o uso da Ivomec em cães, um tema bastante polêmico onde as opiniões se dividem, inclusive dentro do próprio ramo veterinário, eu não sou nenhum veterinário, sou apenas um criador e observador das formas que eu utilizo aqui nos meus cachorros. E vou estar trazendo um pouquinho de conhecimento para vocês sobre o assunto, porque como eu faço uso desse medicamento aqui nos meus cachorros e também acabei sendo excluído de um grupo de WhatsApp pelo administrador, que ele lá deu a opinião dele devido ao vídeo que eu lá falando que utilizava esse medicamento, ele achou um absurdo e acabou me excluindo sem me dar o direito de defesa. E devido a isso, eu resolvi gravar esse vídeo e postar aqui no YouTube para vocês tirarem as suas próprias conclusões, se deve ou não estar utilizando aí um Ivomec nos seus cães ou nos seus cachorros. Inclusive, o pessoal estava estudando um pouquinho sobre o assunto, eu vi um veterinário, um próprio veterinário, se contradizendo com relação ao uso do Ivomec, que eu vi um estudo dele há uns sete anos atrás, ele falando totalmente contra o uso da Ivomec em cachorro. Aí depois eu vi um mais recente, ele falando que já, tipo, contradizendo a faladele anterior, dizendo que pode ser utilizado, mas contanto que seja com uma prescrição de um veterinário, ou seja, indicação de um veterinário. Aí, dentro das dosagens corretas, enfim, eu já vi ele ali mais maleável com relação ao uso do Ivomec. Aí, depois eu ainda vi outro mais recente do mesmo veterinário falando, né, que poderia ser utilizado, contanto que com responsabilidade, né, da forma mais indicada, enfim, eu vi ele, né, a cada postagem que ele fazia, ou a cada estudo que ele fazia sobre o uso do produto, eu vi ele mais maleável. Então, se dentro do próprio ramo veterinário, né, existem as contradições sobre o uso ou não uso do produto, imagina a gente que não estudou, não fez nenhum tipo de curso superior sobre o assunto, né. O que a gente sabe é o que a gente estuda através das plataformas aí, das redes sociais, né, Google, YouTube, enfim, né. Cada um vai procurar o conhecimento no canto onde tenha mais facilidade. Aí, eu resolvi, pessoal, né, gravar esse vídeo e deixar aqui minha opinião pra vocês sobre o uso da Ivomec em cães. Nós sabemos que existem dois tipos de Ivomec, né, tem o injetável e tem o incomprimido, que é em cápsula. O mais recomendado para os cachorros é em comprimido, inclusive pelos próprios veterinários. O veterinário também recomenda, né, o uso da Ivomec em comprimido, né, mas não para todos os cães. Como nós sabemos, também existem algumas raças e alguns cachorros que não podem estar utilizando o Ivomec. Por exemplo, cachorros filhotes não é indicado para filhotes, nem para cachorros cadelas gestantes, nem lactantes. Cachorros como o Colle, né, algumas raças que não podem estar utilizando também nela. O Ivomec, o pastor alemão, principalmente o branco, o pastor australiano, o Burde Colle, enfim, outras raças, né. E os cruzamentos dessas raças também. São raças que são mais intolerantes ao uso da Ivomec, né, já que eles não conseguem metabolizar, o organismo deles não consegue metabolizar o Ivomec, né. Então, eles não querem dizer que todos não consigam, né, mas quase que 90% dessas raças que eu falei, os cruzamentos deles não vão conseguir metabolizar. Então, por isso, não é bom estar utilizando o Ivomec nessas raças, né. E como é que é utilizado o Ivomec em comprimido? Em comprimido, a indicação é de 3 miligramas a cada 15 quilos de peso vivo do animal, que dá em torno de 0,2 miligramas por quilo do cachorro, né. E se tratando de gato, você vai utilizar a metade, né. No caso, seria aí 1 miligrama e meia para cada 15 quilos, ou 0,1 miligrama por quilo, se fosse para utilizar em gato, seria a metade. Esse comprimido, você vai encontrar ele em 3, em 6 e em 12 miligramas, né. Por isso que, quando você está tratando de gato, o bom é pegar um comprimido desse menor, de 13 miligramas, e quebrar eles em parte, né, e dar para o seu gato. Mas a gente está aqui falando com relação ao uso em cachorro. Ele combate, né, ele pode ser utilizado tanto como vermífago, como também no combate ou eliminação de parasitas, como pulgas, carrapato, ácaro, causador de sarna, piolho, larva, enfim. Vai estar eliminando tanto esses parasitas externos quanto os internos, né. Eu utilizo aqui, pessoal, como vermífago, né, tanto como vermífago, como também para o controle desses parasitas, né. Então, só que para isso, eu preciso estar utilizando uma dosagem um pouco maior do que essa indicada aqui nos comprimidos, conforme eu já falei, né. Que eu vou estar falando para vocês agora do injetável, que é o que eu uso, aí eu vou estar falando aí a forma que eu uso, né, como eu já falei, eu uso como vermífago e para o controle desses parasitas. Eu vou estar falando aí para vocês aí qual é a dose que eu utilizo. O injetável, pessoal, ele foi elaborado, é... Foi elaborado para animais de grande porte, né, como os bovinos, os ovinos, os suínos. A dose recomendada para os bovinos é de 1 ml a cada 50 quilos de peso. Aí tem gente que pega essa mesma dosagem que está sendo recomendada lá na bula, do medicamento e acaba utilizando a mesma dosagem para os cachorros, né, que é muito perigoso e, às vezes, a frequência é muito constante, que acaba se tornando mais perigoso ainda, principalmente se o cachorro já tiver problema no fígado, né. Então, na verdade, se o cachorro, se você sabe que seu cão tem problema no fígado, o bom não é nem utilizar, né. E para os ovinos a dosagem é a mesma, 1 ml a cada 50 quilos de peso. E para os suínos a dosagem é um pouco maior, 1 ml para cada 33 quilos de peso vivo. E 1 ml do produto contém 10 miligramas de Invermectina. O princípio ativo é o mesmo, né, que é do ser humano. A gente sabe que a Invermectina, né, que é a mesma coisa da Invermectina, ela foi utilizada aí também no combate ao Covid, né, em seres humanos. Então, o princípio ativo aí é o mesmo, não tem diferença nenhuma entre o que é utilizado no animal e o que é utilizado também aí nos seres humanos. E como é que eu utilizo, pessoal, o Invermectina aqui nos meus cachorros? Eu utilizo o líquido, né. Apesar do comprimido ser melhor metabolizado pelo cão, eu prefiro utilizar o líquido porque eu utilizo uma dosagem maior para combater os parasitas e também as verminose. Eu faço uso de 6 em 6 meses nos cachorros adultos, não utilizo nos filhotes, né, nas cachorras gestantes, lactantes, como já falei. Meus cachorros aqui são de médio porte grande, né, eles são uns cachorros que giram em torno de 25, de 15 a 25 quilos, alguns podendo chegar até 15 quilos, os nossos cães. E para vocês entenderem melhor essa questão de porte, eu vou falar aqui para vocês, detalhar aqui, o que seria um porte pequeno, médio, grande, enfim. Ele tem um porte mini, que seria de 500 gramas até 6 quilos, aí seria os cachorros de porte mini. O de porte pequeno, de 6 quilos até 15 quilos. O porte médio, de 15 a 25 quilos, nesse caso aqui são os meus cães, né, que é dentro desse porte aqui, de porte grande, de 25 a 45. Agora, recentemente, eu estou para adquirir um cachorro desse porte, né, que é um pitemonstre, eu acredito que ele vai passar aí de 30 quilos, aí ele vai estar aqui encaixado aqui nos cachorros de porte grande. E tem o zesta grande, que seria o de 45 a 90 quilos. Aí, pessoal, para esses cachorros aqui de porte extra grande, né, você poderia estar utilizando aqui, do meu ponto de vista, 1 ml de 6 em 6 meses, né, ou seja, um cachorro aí acima de 50 quilos. Aí você iria estar utilizando a mesma dosagem do ovino, mas em uma frequência menor. A frequência aí seria de 6 em 6 meses, que é a frequência que eu utilizo aqui nos meus cachorros. Estou falando aqui a forma que eu utilizo, pessoal, né, não é a forma que é recomendada aí pelos veterinários, isso aqui é a forma que eu faço, e não quer dizer que a forma que eu utilizo vai ser também a melhor forma para o seu cachorro, né. É como eu disse, eu faço a aplicação e eu observo se os resultados estão sendo positivos ou negativos. Aqui, nos meus cachorros, eu só vejo o resultado positivo. Nunca tive problema com o uso da Ivomec, pelo contrário, né, eu percebo que o cachorro acaba se alimentando melhor, porque vai estar sem, os parasitas estão lá incomodando ele, sem vermes, né, enfim. A gente consegue fazer esse controle aí e o cachorro acaba tendo um pouco mais de saúde e disposição. Pelo menos os cachorros são assim, né. Mas a gente sabe que existe, pessoal, né, os efeitos colaterais, né, que é dada, que é dada devido à intoxicação, porque tem pessoas que utilizam, às vezes, por causa da facilidade e do acesso ao produto, acabam utilizando em dosagem muito alta e, às vezes, em periodização muito curta, acabam utilizando com muita constância e não é bom estar utilizando constantemente esse produto, porque você pode estar acabando, né, intoxicando o seu animal, né. Quais são os sintomas de intoxicação? Geralmente, você vai observar tremores, sonolência, convulsões, hipersalivação, taquicardia, entre outros, né, que pode ser observado aí no seu cachorro, né, você vai estar observando. E esse... E a intoxicação, pessoal, não existe tratamento para intoxicação com o uso da ivermectina, né, pelo que eu vi aí nos meus estudos. O que o veterinário vai estar tratando é os sintomas. Então, se o seu cachorro vier a ser intoxicado, não existe, pessoal. Leve o seu cachorro para um veterinário, né, para poder estar tratando aí os sintomas causados pela intoxicação. Lembrando que, dependendo da dosagem, o cachorro pode vir até a morrer, pessoal, né. Então, tem que tomar um certo cuidado com o uso de medicamento, né, nos seus cachorros, principalmente o uso da ivermectina, né. Eu utilizo aqui, mas, graças a Deus, eu não tive nenhum problema. E, como eu já falei, eu utilizo em uma dosagem razoável, né. Eu uso meia ml a cada seis meses em cachorro de porte médio grande. Então, como eu utilizo em um período longo, né, de 106 meses, que é o indicado no sentido de tratamento das verminoses, né. Os cachorros têm que ser vermifugados a cada seis meses, os cachorros adultos. Então, eu utilizo como vermífago o ivermectin, de seis em seis meses, e meio ml nesses cachorros. Se fosse de porte de um cachorro, assim, de 45, ou para mais, eu utilizaria um pouco mais, né. Eu utilizaria um ml. Enfim, pessoal, isso aí seria o que eu teria para falar hoje para vocês. Espero que tenha ficado claro aí o meu posicionamento com relação ao uso da ivermectin em cachorro. e espero que tenha ajudado vocês também aí com os seus animais. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve aí no nosso canal. Deixa aí nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o uso da ivermectin também. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Forte abraço do seu amigo Leandro de Braz. Leandro de Braz